Oi, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no nosso canal. Hoje é uma quarta-feira. Deixa eu ver quantas horas são agora. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô com a porta fechada porque eu vou aqui na loja de chocolate pedir uma caixinha. Eu sempre peço caixinha ali pra mandar... enviar pelo correio, né? Agora são meio-dia e 41. Eu comi essa bolachinha aqui, ó. Comi quase toda. Olha aqui, tem só um pouquinho. Eu comi agora de manhã e eu vou ver o que eu vou almoçar. Ontem eu fiz exercício. Semana passada eu confesso que eu saí do foco, saí da dieta. Gente, quando eu falo dieta, eu vi muitos comentários aqui em vídeo, né? Em vlog. Não é dieta pra emagrecer. A minha dieta é pra engordar. Eu tô fazendo dieta pra engordar. Eu como alimentos que eu vou ganhar massa magra. Entendem? Não sei se vocês entendem. Porque a gente fala dieta e já associa logo ao emagrecimento, né? Mas eu não quero emagrecer mais. Eu já sou magrela. Eu quero engordar. É isso, tá? Eu vou ali buscar a caixinha. E vou mostrar pra vocês. Vou no correio. Eu tenho que ir no outro correio lá embaixo, ó. Lá embaixo, ó. Como vocês soubessem onde, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Porque chegou a minha máquina e eu não fui buscar, gente. Eu acho que tem um mês que chegou a outra máquina de cartão. Porque agora eu vou ter duas, né? Igualzinha essa daqui, ó. Opa, aqui. Acho que deu pra ver, ó. Moderninha Pro 2. Porque ontem, ontem ou antes de ontem, segunda-feira, eu passei a aperta aqui na loja, gente. Porque o entregador saiu com a maquininha e chegou o cliente querendo passar. Sorte que era a mãe da amiga minha e ela esperou. Ela esperou não. Ela foi dar uma voltinha, depois voltou e o entregador tinha chegado. Mas dependendo da cliente, às vezes a cliente tá com pressa, ela não volta. Então faz falta, né? Duas maquininhas. Ah, eu tô olhando a parede aqui no fundo. Teve uma escrita que me perguntou a cor da tinta, né? Gente, foi uma mistureba essa tinta aqui, viu? O pintor, ele misturou um preto com a tinta branca. Aí virou essa cor aqui. Mas eu não lembro a cor certinha. Até vou ver com ele e falo com vocês. Mas assim, ele fez uma mistura, sabe? Aí misturou a água. Eu não sei ao certo falar pra vocês. Não tem a cor específica. Apesar que eu tinha o cinza lá da loja, que misturou um pouquinho também. Gente, foi uma mistureba mesmo. Um cinza que tinha na outra loja, na antiga loja. Com o preto e com o branco. Aí saiu essa cor aqui. Porque cinza assim, mais clarinho, é difícil de achar, né? Pra comprar. Porque eu procurei e não achei. Bom, é isso, gente. Ah, eu trouxe uma maçã também, ó. Mas esse aqui eu vou comer à tarde. À tardezinha. Gente, ó, o envio de hoje vai ser uma wide, né? Falei com vocês, dessa clarinha. E aí eu sempre coloco dentro da sacolinha da loja, né? E eu comprei uma trufinha, fui ali na loja de chocolate, né? Aproveitei e comprei uma trufinha pra ela, porque eu tô sem brinde aqui na loja. Eu gosto sempre de mandar alguma coisa. Aí eles me deram essa caixinha, eu pedi uma caixinha pequena. Aí eu vou embalar ela com o papel pardo. Vou forrar aqui embaixo e vai ficar uma gracinha. Amores, prontinho, já embalei. Aqui tem os meus dados na frente. E atrás eu coloquei os dados da minha cliente. Gente, eu já fui no correio. Agora eu passei... Ah, lá no correio eles falaram que a máquina não tá lá. Que isso aqui é só o cartão mesmo que chegou. Eu não entendi. Porque, né? O que que eu vou fazer com o cartão sem a máquina? Mas eu já vou comunicar aqui com a pessoa que eu comprei a máquina, né? Com a vendedora. E passei ali na farmácia. Comprei de pirona, porque eu tô dando muito dor de cabeça. Não sei se é por causa do óculos. Acredito que sim, né? E agora eu vou comprar meu almoço. Gente, eu tô aqui na pracinha principal da minha cidade. Que eu amo, ó. É a praça que eu mais gosto. Ela é cheia de coqueira. Ai, eu sentei aqui no banco um pouquinho e já vou levantar. Ficou só uns 5 minutos, porque a loja é fechada e eu aqui. Como se não tivesse nada, né? Pra fazer. Mas é muito linda, ó. A igreja. Aí aqui tem uma fonte. Que a noite ela fica linda. Bonita. E é bem grande aqui. Bonita. Agora vamos trabalhar, né? Gente, acabei de pegar meu almoço, entre aspas. Hoje eu peguei lá no Subway. É o único que tem que na minha cidade, gente. Desses... Como tá? Fast food, né? Aí eu peguei um... Coloquei coisas saudáveis, né? Peguei mais fitness. E vou comer aqui. Vou comer. E esfria. Porque eu não sei o que que acontece com esses aqui, porque ele esfria rapidinho. Ai, eu amo, gente. Eu gosto demais. Ó, com carinha. Hum... Vou comer aqui e já volto. Amores, continuação do nosso vlog. Hoje é quinta-feira. E hoje eu vou fazer provador. Estou sem make ainda. Vou passar um mini make ali. Eu não sei porquê. Eu dei um tanto de espinha aqui, ó. Eu não sou de dar espinha, gente. Aí eu vou fazer um mini provador, que tem algumas pecinhas que eu não mostrei no corpo. Vou mostrar pra vocês como que tá as meninas. E, gente, tá muito frio aqui em Patrocínio. Como que tá aí na cidade de vocês aqui? Sério, tá... Tá congelante, viu? Ainda bem que eu deixei a minha jaqueta aqui ontem. E tô usando ela de novo. Porque a gente nem soa, né? Gente, porque tá muito frio. Aí eu até tava aqui na porta. Tá frio. E eu tava pegando um solzinho aqui. Tá vendo que tem um solzinho? Ó. Aqui tá batendo um solzinho. Eu vou mostrar as meninas. Depois eu vou passar a make. E... Deixa eu ver o que mais. Acho que é só. Vou mostrar pra vocês minha rotina. E vou editar esse vlog pra postar hoje. Porque eu quero me seguir certinho, gente. Gente, eu sei se vocês estão me cobrando. Porque dia de quinta, geralmente, eu não tô conseguindo postar aqui, né? Gente, eu coloquei a azul, por causa do bebê. Ó. Aqui é um body de tricó. Com essa wide. E na LOA eu coloquei esse... É uma blusinha, gente. Não chega a ser um cropped, não. Mas a LOA é enorme, né? Aí deixei a wide que tava com o cintinho. Essa daqui tá acabando as numerações. Mas tem a minha ainda. Trinta e seis. Eu vou até vestir ela. Pra fazer o provador. Aqui tá a minha bolsinha. Né? Minha companheira. Eu vou passar uma make agora. Bem de levezinho. Deixa eu mostrar o meu look. Eu tô com a wide que eu peguei pra mim, gente. Finalmente consegui pegar uma. Aí eu peguei essa daqui. Que ela é lisinha. E eu tô com um cropped modal. Por baixo. E a jaqueta. Coloquei uma tiarinha. Agora vamos passar um reboco. Nessa cara, né? E aqui eu tô escutando música. Eu gosto muito de Fernandinho. Tô escutando. Um louvor aqui, né? Mori. Estou aqui prontíssima. Pra começar o provador. Olha, vocês veem. É de manhãzinha. E o tanto que tá escuro. Eu não sei se é a câmera. Era a câmera. Ou não. Tá escuro de novo. Não sei. Eu tive que dobrar a barra da calça. Porque senão ia sujar tudo. Mas aí eu explico lá pras meninas no Instagram. Que a barra vai tá dobrada, né? Que essa barra aqui é aquela desfiadinha. Aí eu tive que colocar com cintinho. Porque essa 36 ficou um pouco larga pra mim. E eu coloquei com esse bode aqui que eu não tenho foto ainda. E tá assim. Não sei se eu deixo a tiara, se eu tiro. Não sei. O que que vocês acham, gente. Agora é cedo ainda. Agora é cedo ainda. Cedo sim. Agora são meio dia. Hoje tá muito movimentado. Já entrou um tanto de gente na loja. Mas não teve nenhuma venda. Acontece, né, gente? Acontece muito. Aí também acontece isso. De estar movimentado. Você pensa. Vou vender horrores. Mas se Deus quiser, na parte da tarde vai ser melhor. E a gente vai vender. Tá ótimo, né, gente? Só de ter movimento dentro da loja. De vir cliente. Olhar as coisas. Umas ficaram de voltar. Tem duas clientes que ficaram de vir agora na hora do almoço. Então vai ser bom. Se Deus quiser, né? Gente, olha o que a força do pensamento não faz. E a gente confiar em Deus, né? Eu acabei de falar com vocês. Que tava super movimentada a loja. Mas não tinha vendido nada, né? Já vendi, ó. Acabei de falar com vocês. Entrou um cliente. E levou três pecinhas. Levou uma wide leg. Um shortinho. Apesar que tá frio. Mas ela falou que tava precisando. E um cropped igual esse daqui, ó. Que eu falei pra vocês que eu trouxe como chamativo aqui pra loja, né? De 20 reais. Ficou só esse daqui. De manga comprida. Só esse daqui, inclusive. Eu vou tirar foto com ele agora. Aí aqui é a que ela experimentou. Eu vou arrumar essa baguncinha. E vou... E vou continuar. Eu mostrei agora esse lookzinho. Lá no Instagram. Tava mostrando. Ela chegou, gente. Mas tanto que Deus é bom. E a gente tem que confiar. A gente tem que confiar. Porque se a gente não confiar, não tem jeito. No meu pensamento, confiança em Deus é tudo. Gente, vocês acreditam que o envio que eu fiz ontem já chegou pra minha cliente? E ela mandou mensagem. Gente, eu fiquei tão feliz que eu tava com muito medo de não dar certo. Porque vocês sabem que quando não dá certo, a gente que tá enviando é obrigada a fazer a troca. Pagar pra ela mandar a peça. E a gente tem que pagar o frete pra mandar de volta. Então, assim, é um prejuízo enorme, né? Daí, deu certinho. Ela falou que amou. Amou o chocolate. Me agradeceu. Falou que quer mais da White. Então, provavelmente, eu vou fazer mais um envio pra ela. Tô combinando aqui certinho com ela. Agora são seis horas da tarde. E eu acabei de fechar a porta. Pra conversar com vocês. Primeiro eu conto a coisa boa. E depois vem a parte não tão boa. Gente, eu tô muito, muito chateada. Fiquei muito estressada na hora que eu vi um comentário de uma inscrita. Nem sei se é inscrita aqui do canal. Não deve me acompanhar. Eu acredito. Porque se acompanhasse... Ia saber o jeito que Mineiro é. O jeito que nós falamos, né? Porque quem acompanha há mais tempo sabe, né? Que Mineiro tem um jeitinho diferente de conversar. E o que aconteceu? Eu até vou deixar o comentário dela passando aqui. E eu respondi ela. Ela deixou assim no comentário. Mais ou menos assim. Que ficou estranho o jeito que eu pedi. Pra vocês assistirem os anúncios. Porque eu falei assim... Eu perguntei assim se vocês estavam assistindo, né? Pra eu ganhar mais dinheiro. Mas, gente. Misericórdia. Não é possível que a pessoa não percebe. Não é possível. Que ninguém percebe que é uma brincadeira. Porque assim, né? O canal é pequeno. O canal é pequeno, gente. Eu não ganho dinheiro assim, não. Até hoje eu tirei só um salário. Eu não dependo do dinheiro de YouTube. Igual eu respondi pra ela, gente. Porque esse é o tipo de coisa que me estressa. Lembra que eu falei com vocês no último vlog que eu sou muito explosiva? Esse tipo de comentário eu explodo assim na hora. E eu tenho que responder na hora também. Eu não espero ficar calma. Mas esse tipo de coisa também eu não me arrependo, gente. Eu não me arrependo de jeito nenhum de responder. Porque eu acho um absurdo a gente estar aqui no YouTube. Porque gosta, pelo menos eu. É porque eu gosto. Eu não me imagino assim sem estar gravando pra vocês. Eu acostumei. Eu tenho inscritas que me acompanham lá no Instagram. Que estão nos meus melhores amigos. Então assim, quem está lá são poucas. Pouquíssimas. Alguns me pediram. E teve a Dayane, que eu sou mais próxima. Está mais perto aqui de mim também. Ela mora em Uberlândia. E a gente tem mais contato. Ela eu coloquei... Eu quis colocar, né? Eu nem sei se ela queria estar lá. Porque coitada. Eu... Gente, eu posto cada coisa lá nos melhores amigos. Mas assim, eu sou eu. Eu mesma. Sabe? Por isso que a gente tem medo, né? De postar mais coisas aqui. Igual eu queria compartilhar com vocês mais a minha rotina. Mostrar mais assim o meu filho. A minha mãe. Não posso ser eu mesma que eu estou sendo mal educada. Gente, eu falei brincando para vocês assistirem. Tipo assim, direto eu brinco. Hoje lá no Instagram mesmo eu brinquei. Eu falei... Gente, deixa rodando os anúncios para eu ficar rica. Gente, pelo amor de Deus. Como eu queria que fosse fácil assim. Deixar os anúncios rodando e pronto. Estou rica. Não é assim não. Meu Deus do céu. A minha renda é totalmente aqui da loja. Hoje em dia, graças a Deus, depois de dois anos. Então vai fazer um ano que eu estou conseguindo tirar salário da loja. Que eu estou conseguindo me sustentar só com a loja. Mas durante quase dois anos, gente. Eu não tirava salário da loja. Eu tirava assim o mínimo do mínimo e eu passava apertado. Quem acompanha há mais tempo sabe muito bem disso. Então se eu acho que é uma inscrita nova, uma pessoa nova. Sei lá, que assistiu só um vídeo meu. Não sei. Mas eu sei que isso me irritou de um tanto, gente. Da pessoa ter falado que eu fui mal educada. Que era só eu pedir com jeitinho. Como se eu dependesse do dinheiro do YouTube para sobreviver, gente. Sinceramente. Se eu dependesse do dinheiro do YouTube, gente. Eu estava passando fome. Sério mesmo. Tudo que eu compro para o meu filho. Tudo que eu compro para mim. O meu sustento. Vem da loja, gente. Não vem do YouTube. Nunca veio do YouTube. Pelo amor de Deus. Não. É o tipo de coisa que me tira do sério. É esse tipo de comentário. Então assim, tem... Às vezes eu gravo alguma coisa assim mais pessoal. E eu corto quando eu vou editar o vídeo. Porque eu já penso nessas pessoas. Mais cri-cri, né? Como aqui em Minas nós chamamos assim. Mas é isso, amor. Tá vendo como eu sou explosiva? É assim. Tô contando aqui, ó. A coisa que acabou de acontecer. E agora à noite eu vou postar esse vídeo para vocês. Que eu falei que ia postar, né? Esse vlog, na verdade. Eu vou ali no supermercado agora. Agora são seis e pouquinha. Eu tenho que comprar coisas para o Ian comer. Eu tô indo dia sim, dia não, gente. No supermercado. Mas eu quero ver se eu consigo só uma vez na semana. Comprar mais quantidade. Para evitar de ficar indo, né? Mas eu fui antes de ontem. E vou hoje, quinta-feira. E eu tenho que comprar algumas coisas para a minha dieta também. Eu vi um vídeo ali que eu quero fazer a receitinha. Que é um pré-treino. Porque eu tô treinando à noite, né? Lá em casa mesmo. Com o Ian, assim, do lado. Vocês me perguntam por que eu não faço academia, né? Por quê? De manhã tá muito frio. Eu não tô conseguindo levantar para ir na academia. E aí a parte da noite eu gosto de ficar com o Ian em casa. Então, assim, eu treino com ele do meu lado. Aí ele fica vendo desenho, né? E dá super certo desse jeito. Então, eu vou lá comprar essas coisinhas para fazer o pré-treino. E quero mostrar para vocês. E eu tenho que editar esse vlog, ó. Rapidão. Para dar tempo de sair aqui no canal ainda hoje. E aí Gente, primeiro eu vou pegar as coisas do Ian, vou pegar uma bolachinha aqui pra ele, deixa eu ver, ele gosta, é tipo essa daqui, mas não é essa, mas é wafer assim. Deixa eu ver se eu acho, gente, eu não achei, eu vou levar essa daqui mesmo, mas é bem parecida. Gente, ele gosta desse trevinho aqui, ó, desse danoninho trevinho, tá R$4,89 a cartela, vou pegar um desse também. Amores, comprei. Amores, comprei ali no supermercado as coisinhas, né, e agora eu vou passar no Socolão. Acho que fecha às 7 horas da noite, então eu vou correr, o Socolão é logo ali em cima, pertinho da minha casa. Então, vou subir aqui e lá no Socolão eu gosto de comprar as frutas, né, confesso que eu não sou muito de comer legumes. Gente, eu tô aqui subindo e pensando, tô aqui andando e pensando. É, mostrei pra vocês as coisas que eu peguei ali no supermercado, né, peguei mais algumas coisas, mas na hora que chegar ali em casa eu mostro. É, tô aqui pensando, tô aqui pensando, gente, ainda vai aparecer um pra poupitar, pra falar que não podia ter comprado isso ou aquilo. Sendo que quem trabalha pra comprar é só você, né, mas... Mas as pessoas têm mania, né, de dar opinião na vida alheia, não é mesmo? Deixa eu mostrar um pouquinho, ó, da avenida. Depois dessa avenida aqui, é a minha casa, do lado direito. Aqui tem os coqueiros, que eu já mostrei pra vocês, olha lá, ó, na avenida toda. E sedentarismo, hein? É, gente, tem que fazer exercício, alimentar bem, né, procurar ter uma vida saudável, que não tá fácil, não. Gente, adivinha, fechou mais cedo o Socolão hoje, fecha 7 horas, agora são 6h38. Eles fecharam já. Não vai ter jeito de fazer a receitinha que eu falei com vocês, porque precisava, é, vai banana na receita. Mas, o dia que eu for fazer, amanhã no caso, né, eu mostro pra vocês. Então, eu acho que eu vou finalizar o vlog, né, por aqui. E não comprei muito mais coisa, não, além daquilo que eu mostrei pra vocês. Peguei pão francês depois, que o Iná adora. O pão, esse horário, tá quentinho, que sai uma remessa, daí ele ama. E como eu moro pertinho aqui do supermercado, então chega ali em casa o pão ainda tá quentinho. É, amores, espero que vocês tenham gostado do vlog. É, se você gostou, deixa o seu like, seu comentário. Se for sua primeira vez, se inscreve aqui no canal. Deixa eu ver aqui mais. Ativa o sininho, compartilha o vídeo, acho que é isso. Beijão, amores, e até o próximo vídeo. Gente, voltei, despedi de vocês e tava aqui pensando ainda nisso. Tá vendo o jeito que eu sou? Eu fico pensando, pensando toda a vida. Fiz aqui uma sopinha. Tá muito frio. Ai, a sopinha tá quentinha. É, tava aqui pensando. Eu falei com vocês no final pra curtir o vídeo e blá blá blá, toda aquela história, né? Gente, curte quem quer, tá? Tô aqui pensando que daqui a pouco vai falar que eu tô mandando, né? Mas não, curte o vídeo quem quer, tá bom? Comenta quem quer. É isso, meus amores. Deixa eu mostrar a carinha da minha sopa. Ó, sopinha de caneca mesmo. Joguei fora o plastiquinho dela, mas tá com cheirinho bom. É isso, amores. Beijo, beijo.